Vamos no... Vamos ali ó Beauty Settings Player Settings Player Settings Ok, já está aberto aqui do lado Coloca o nome do Company Name Product Name Privilegium Foi o que eu coloquei, foram os nomes que eu usei Pode usar o nome que vocês acharam melhor Exceto números ali Dependendo da maneira Não fica interessante Coloca um nome simples aí para não dar problema Select aí Escolhe o ícone do seu jogo Resolução e aparência É interessante ver que rotação que vocês querem Esquerda, direita Ou de cima para baixo Ou alta rotação, se você quer o jogo na horizontal ou na vertical Praticamente é isso Other Settings ou mais importante O que está escrito lá ó O Company Name e o Product Name Tem que estar da mesma maneira Com, ponto, Company Name, Product Name 0.1 versão O local de instalação Preferência externa Deixa assim mesmo, tá? Não precisa deixar automático aqui, deixa assim mesmo Caso não encontre cartão de memória no celular Ele vai jogar para o interno É isso aí Aqui no Player Settings Player Settings está show de bola Vamos agora para o File De novo, o Edit Preference External Tools E aqui que é o mais importante Vocês vão ter que baixar o Android SDK Digita no Google Android SDK Eu vou deixar os links De download Na descrição Mas esses links eles desaparecem Então vocês tem que digitar no Google Android SDK Ok? Baixando o Android SDK Vocês vão instalar E ele vai virar essas pastas aqui Mesmo instalado Vai dar problema Não Vai dar um problema No Unity No Unity 3D Então o que vocês fazem? Renomem a pasta Tools Para Tools XXX A original é essa aqui Então Posteriormente Vocês digitam no Google Este nome Tools R25.2.5 Para Windows 64 Ou 32 Para vocês descobrirem Que tipo de Windows Que é de vocês Clica com o direito Propriedades O meu é 64 bits Vai estar 32 ou 64 Baixou o equivalente Para o seu sistema operacional Baixou o que Joga aqui para dentro da pasta Para essa pasta aqui Android SDK Porque esse Tools R25 vai estar Na pasta de download Provavelmente Baixou Colocou aqui na pasta Extrair aqui Ele vai virar essa pasta aqui Tools Beleza? Essa vai ser a pasta original agora Pasta original Copia este link Aqui ó Ah mas onde é que foi parar? Ah meu arquivo Android Para onde vai parar? Vai reparar aqui ó Clica no seu usuário Ap data App data App data Então para aparecer na pasta Você vai ter que ir organizar Opções de pasta e pesquisa Modo de exibição Mostrar arquivos e pastos ocultos Dá um ok daí ok? Dá um ok App data Local Android Android SDK Beleza? Control C Vai no Unity Vamos controlar né? Control V Cola aí o arquivo O endereço O Java que é mais importante também Um dos mais Os dois importantes aqui O Java dá problema também Bem na hora que for fazer o build A conversão final Do jogo para APK Dará problema O que que tem que fazer? É Baixar o Java atualizado O Java Este Java aqui ó Deixa eu retornar para mostrar para vocês Java 1.8.0151 Digita este nome no Google Baixa o arquivo e instala Onde ele vai parar? Vai parar no arquivo de programas Ou no arquivo de programas x86 Se o seu Windows for 32 bits Está vendo? Vai estar aqui dentro Vai ser escrito Java No meu caso está aqui Java 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 1.8.0151 Control C Control V Ok? Colou Fechou Beleza Player Set Tudo certo Todos os drivers certinho Vamos lá Build Teste 5 Vamos colocar aqui Teste 5 Teste 5 Salvar Tá, já está no Build Então ali está checando o SDK Às vezes vai dar desatualizado o SDK de um 6 Então o que acontece? Para caso dê problema de SDK desatualizado Terão que baixar este aqui SDK Manager Para atualizado Seu SDK para 24 Ok? 24 é o mínimo O máximo que está exigindo no momento De nível 24 Tá ok? Beleza Olha, o Pack in S Isso aqui demora um pouquinho agora Dependendo do como está o seu projeto No meu caso tem Character Os prefabs Ali do Ita Na área de trabalho No projeto Então vai demorar um pouquinho para converter Quem sabe eu passo o vídeo para a frente Deixa eu dar um pause aqui É, eu não consegui dar pausa Lá, Bior Intelligent Package for Assets Está tudo certinho Aqui que dá o problema do Java Dá o problema do Java Acontecerá bem nessa fase Vai estar escrito assim ó Beauty Failed Mas Deu certo Então para que não aconteça o problema do Java Atualize o Java Com aquele modelo que eu passei Tá ok pessoal? Qualquer dúvida Manda nos comentários que eu respondo Eu levei 4 dias para resolver esse problema E Tá show de bola agora Beleza? Não esqueçam de... É isso aí